Vai para a cobrança, partiu para a bola, golaço! Gol! Danilo Itaporanga! Gol do Parnaíba! Está 1x0 para o Parnaíba, gol do Danilo Itaporanga E o Jardim é o arca-pênalti! Para o River, parte para a bola, defendeu o Ian! Ele foi buscar, insiste o River, olha o cruzamento e é pênalti de novo para o River! Pênalti de novo para o Galo, tenta fazer o gol de empate mais uma vez! Alan Patrick corre para a bola, ele vai para a batida, defendeu de novo! Olha a sombra! Gol! Alan Patrick! É gol do River! Olha o cruzamento, o toque de cabeça e é sensacional! Sega o jogo! Deu tiro de meta! Olha a bola de novo, bateu para o gol! Gol do River! Calo vira o jogo no Albertão! Filho, entra no gramado! E olha a confusão, o tempo fechou! O tempo fechou aqui no Albertão! Jogadores do Parnaíba, até os do banco, estão tomando satisfação! Jogo paralisado aqui no Albertão, depois do gol marcado pelo River! Direto do Alçapão da João Cabral! É falta para o Jade bater para o gol! Gol! É gol do River! Um foguetar! Olha de novo o Parnaíba, que é o segundo gol! Faz o cruzamento, a bola, perereco! Olha a sombra, tocada, olha o segundo gol! Gol! Do Parnaíba! Fruto da persistência...